Um dia de trabalho diferente para o prefeito Iris. O expediente começou com uma apresentação artística do grupo musical Voz e Violão, formado por integrantes do Centro de Referência da SEMAS, a Secretaria de Assistência Social. Eu sou consagrado, mas não tem rodado, eu sou bem guiado pelas mãos de missão. O prefeito se emocionou com a apresentação cultural. Eu, com a idade avançada, que vivi na própria carne tudo aquilo que eles se manifestaram aqui pelos cantos. De forma que a minha origem é rural, nunca escondi isso, vivi até os 15 anos de idade na roça. Tudo que você possa imaginar de trabalho grosseiro daquela época eu sei fazer. Café da manhã servido para funcionários e convidados e tudo pronto para o prefeito começar a despachar direto da pecuária, onde está acontecendo o mutirão da prefeitura. A prefeitura está aqui solidária na área da limpeza, na área de trânsito, em todas as áreas que forem necessárias, a realização dessa exposição, porque ela é, na verdade, uma homenagem à Goiânia. Ela mexe com esta cidade. E quem passar pelo estande da prefeitura aqui na pecuária vai poder fazer a carteira de identidade, o passaporte da pessoa com deficiência, o cartão do idoso, atualizar o cartão de vacina e assistir a palestras. O estande vai funcionar até o dia 27 de maio, das 9 da manhã às 9 da noite. É um jeito mais fácil das pessoas conseguirem realizar as coisas, fazer tudo certinho dentro da prefeitura. A Magda veio lá do Jardim Curitiba 2 para aproveitar os benefícios e, claro, trouxe as crianças para conhecer a festa. Tem crianças que não têm condições de estar vindo os pais de trazerem, então nós viemos trazer eles hoje para cá para poder estar proporcionando isso para eles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.